Música Muito além dos sonhos ou qualquer das fantasias Existe um paraíso que o amor mais brilho fez Quanto mais o tempo passa, mais é fácil perceber Que ainda bem que do meu lado tem você Desculpe os meus passos, você foi a profissão Quando estou crescendo, isso eu sei Mas se muito certo deve estar no coração Ainda bem, pois entrei o tempo sem você Sei que guarda na memória muitas lindas pra lembrar Cenas que somente Deus pode apagar Com o teu cantar, vai descobrir E sentir que o amor é um mar Senta em ti Você cantou, chegou a hora de agradecer Eu te amo e tenho o amor em te dizer Que ainda bem que do meu lado tem você Eu te amo e tenho o amor em te dizer Eu te amo e tenho o amor em te dizer Ainda bem que do meu lado tem você Você cantou, eu te amo e tenho o amor em te dizer Você cantou, eu te amo e tenho o amor em te dizer Hoje em dia eu te amo e tenho o amor em te dizer Você mudou, chegou a hora de conhecer Eu te amo e tenho orgulho de dizer Que ainda bem que do meu lado tem você Nos meus primeiros passos você foi a proteção Seu nome estou perdendo, esse eu sei Você ensinou que o certo perde o seu coração Ainda bem pois dentro dele Você é Deus, sempre guarda na memória Todas lindas pra mim, nós Cenas que somente Deus pode apagar Quando eu cantar, vai descobrir E sentir que o amor está sem mente Você cantou, chegou a hora de colher Eu te amo e tenho orgulho de dizer Que ainda bem que do meu lado tem você Eu te amo e tenho orgulho de dizer Que ainda bem que do meu lado tem você Eu te amo e tenho orgulho de dizer Eu te amo e tenho orgulho de dizer